Fala aí galera, beleza? Bom dia a todos e se liga só no gameplay que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu estou jogando ali com o Morion, o meu fiel do, e o Squanch, que é o Richard, a gente tá ajudando ele a pegar mítico. E do outro lado caem os pro players da Geo aí, seguindo de I Love o Winter usando o seu novo main aí, o Gussion. O baratão monstro, um soldado, um dos melhores do Brasil. E o magnata, se não me engano, que é o Tank. De aleatórios eles tem lá Guinevere juntamente com o Brunão, e nós temos aqui o Granger juntamente com o Leonard, cara. Eu quero que vocês reparem a nossa rotação midlane, e eu quero pedir pra você deixar aquele like, dar aquela compartilhada, que ajuda muito no crescimento do canal, eu tô tentando voltar uma rotação, como eu posso dizer, uma rotina aqui no canal, então eu preciso muito de você, e que você me siga aqui no Steamcraft, esse é o meu ID, é só jogar o meu ID lá no Steamcraft e me seguir, beleza? fazendo live lá todos os dias, então a gente limpa o midlane, a gente vai para o Blue, e logo em seguida aqui, eu quero que vocês observem a rotação do Winter também, né, o Winter tá indo pro Blue dele, né, e do Blue dele, todo mundo acaba se direcionando para o Dourado, né. O Rarity demora um pouquinho pra fazer o Blue, do Blue a gente já tá indo lá pro Douradão. E é muito importante, galera, uma coisa que eu acho que a comunidade em si, e muitos trios acabam cometendo esse erro, é do Blue ir para o Mid, Mid, Blue e Mid, entendeu? Não, galera, é do Blue para o Dourado, observem lá no Botlane, que eles estão garantindo o Dourado lá de baixo, e um erro, eu não vou dizer que é um erro, mas algo meio ruim que aconteceu, é que, nesse momento aí, o Granger e o Minion, eles pegaram o nosso Goblin ali da direita, né, então, normalmente a gente ia pegar o level 4 naquele Goblin ali, e aí o Winter acabou pegando o level 4 primeiro, porque tem aquele Minion ali, ele já limpou a lane, a gente não, então, ele tá no level 4, agora que a gente foi pegar o level 4, ele acabou errando o combo, tirou um dano considerável, eles finalizaram o Leomard no início, então, o time do Winter já saiu na frente. Cara, super recomendo pra você que vai segurar uma solo lane de Thanos ou de Leomard, cara, joga recuado, velho, tem que jogar recuado, porque a sua função, basicamente, é só limpar a lane, sabe? Aqui, a parada tava bastante acirrada, eu consegui fazer uma play ali pra cima do Winter, ele teve que recuar, o Harith tá causando muito dano, a Lolita vai ter que vazar, ela acabou lutando, não conseguiu, ela poderia, como eu posso dizer, ter teleportado, ter saído da jogada, acabou que não conseguiu, acabou morrendo, né? E aí, nisso, a gente já falou pro Richard subir, vamos tentar garantir a turtle, o Leomard tá tentando agressivar ali, ó, debaixo da torre pra cima da Guilherme, ele acabou que não, ó lá, a Guilherme tá botando base, ele que mandou bem, a gente conseguiu garantir, aqui tá rolando uma treta boa, e o Leomard conseguiu solar a Guilherme, tá vendo? Eu sempre recomendo, galera, utilizem o Leomard, velho, quer fazer solo lane, usa Leomard, o Tammus, tá ligado? Não fica usando Missing Tar, Ruby, cara, o Leomard é um herói que é um herói que destrói uma TF, é um herói que dá penta, tá ligado? O Tammus também, mas se você quiser usar Ruby, esses heróis são heróis muito mais fracos, são heróis que tem controle, mas assim, galera, essa parada de, ah, mas eu uso dano ou eu uso controle? É bem complicado isso, é uma opinião minha, se você quiser usar um herói de controle de grupo, galera, utiliza dois tanques, cara, igual no nosso time, a gente tinha o Mini e o Kaja, lá tinha uma Lolita e uma Missing Tar, mas, na minha opinião, não é legal, sabe? Tanto que nos campeonatos lá pra fora, lá da Europa e tal, a galera não usa. Ah, e eu acabei otando errado, acabei otando no clone da Ginevere, né? Bem na hora que eu voltar, ela acabou usando uma play boa, a gente conseguiu garantir outro kill em cima da Ginevere, ela começou bem, mas aquilo já cedo dois kills. O Bruno deles foi muito ligeiro, quase levou um de lane, limpou a lane ali rapidasso, ainda conseguiu fugir. Lá no bot lane, vocês podem ver que o time do Winter tá metendo muita pressão, o Winter conseguiu finalizar o ADC. Braba, a coisa aí, a gente tá chegando, né? A gente acabou tomando um controle ali da... tanto do Missing Tar, quanto da Loli. E aí a partida tá bastante assim, radinha. Olha, o time do Winter acabou levando o mid lane, e aí que é um pouquinho complicado, porque se liga na movimentação do time do Winter, eles estão cercando o Lelmert. Nisso, a gente já tinha avisado o Lelmert que era pra ele ter fugido, e ele acabou que não conseguindo, acabou indo pra Vala de novo. Essa partida foi muito boa, ela teve um early game, um início de jogo muito acirrado. E é o que eu falei pra vocês na partida de ontem que eu postei aqui no canal. Cara, quando você tá em trio, apesar do time meio que sofrer, cara, fecha o seu trio, foca... Sabe, é uma coisa que eu reclamo muito em live. Muito... Pô, pra quem me acompanha sabe que eu caio direto com vários trio, e os trio jogam sem combo nenhum, tá ligado? Esses dias eu caí com um trio que usou Angela, Zaski e Hayabusa. Aí que eu te pergunto, o que um trio de Angela, Zaski e Hayabusa faz? Não faz nada, velho. Aí a gente, a partida ladrou vinte e poucos minutos, perdendo, tá ligado? Então assim, pessoal, pô, tem que usar uns heróis que comba, né, velho? Aí foi uma jogada muito boa, Mino, Mino. O Bruno tomou muito controle, acabou indo pra vala. E isso ali, o Harit conseguiu pescar um kill pra cima da Guiné-Vere. Nesse momento aí, tá duas torres a um aí pro time do Winter, né? Mas o farm pra gente ainda tá melhor, pra gente ganha de choteiro, tá? Estamos com mais kills. Como vocês podem ver, tá sempre pescando kill ali, eu e o Harit. Se vocês observarem, eu peguei dois. O Harit pegou três, e o resto do time tá passando um pouco mal, né? O nosso farm... Mas no geral, o farm tá muito bom. O farm de todo mundo tá muito bom. Tanto do time inimigo quanto o nosso. O farm, de certa forma, tá equilibrado, né? O Leomert, naquele momento ali, se eu não me engano, a gente marcou ele. Acho que ele acabou morrendo de novo. Acho que o Leomert, ele tava muito agressivo, sabe? Eu até entendo que o Leomert realmente é um herói agressivo e tal. Mas ele tava agressivando mais que o necessário. Pra você que for fazer um solo lane também, você tem que priorizar segurar a lane, cara. Levou a torre inimiga, vai circular, fica farmando até chegar mais ou menos a segunda turtle do jogo, sabe? Não precisa inventar moda, velho. É nessa de inventar moda aí que o Koro acaba comendo. Ó, nesse momento, lá o time do Linger tá encurralando o ADC. O Wicker acabou botando base. Não, não botou base, não. Eu tô olhando no mapa aí nesse momento aí. Agora o Wicker tá botando base. Acho que eles se ligaram que a gente tava descendo. A gente tentou fazer um tipo de bait e tal, mas o time do Wicker tava ligado, tava esperto. A gente viu que não ia virar nada. A gente acabou rotacionando. A Guiné-Véria, se eu não me engano, tentou solar o Leomert de novo. Deixa eu tentar mudar pra câmera do Leomert. É, não, não, não. Nesse momento o Leomert morre mesmo. Ele tava dando umas vaciladas. Tanto que ele tá um barra 4. Dos 5 kills que o time do Winter fez, 4 foi em cima dele, então. Ele tava dando uma vacilada. Nesse momento aqui, a gente ainda não morreu. Foi complicado esse momento. Se eu não me engano, era um 4 vs 3. O Mino não tava com fúria. O ADC acabou se posicionando mal. A gente conseguiu causar um dano muito bom. Ele teve que recuar. A Lolita aqui lutou muito bem. Já era... Vocês podem ver que o Richard acabou não lutando. Ele vacilou aí. Eu tive que sair de jogar, né? O Harit acabou pescando um kill. Eu saí, a gente tava comunicando. Oh, tem como te salvar? Tá, é. Aí eu fui lá e só dei um sustenzinho mesmo. Só tô tentando fazer uma front. Não deu. O time acabou indo pra vala. Assim mesmo eu consegui fugir. Aí chegou o Leomert na bala. O Leomert pescou um kill. Eu até queria mudar pra tela do Leomert. Acho que não vai, né? O Leomert conseguiu pescar 2 kills na 1 kill. Beleza. E logo seguido o Winter acabou finalizando ele. O Winter tava com farm muito grande. Era o melhor farm do game. Realmente tava jogando muito bem. O Leomert já tinha morrido 5 vezes. Vou deixar um pouquinho no Harit aqui. Então, de 9 kills que o nosso time tomou, 5 foi em cima do Leomert. Realmente o Leomert tava entregando demais a farofa. Se vocês olharem o placar ali, né? Vocês podem ver ali que o Brander tá 0-2. O Leomert tá 2-5. E eu acho que é bom frisar esse momento do jogo, galera. Bem esse momento. O time do Winter tá com 1.000 de farm a mais. Porque assim que acabou a partida, né? Eu fui lá ver se o Winter tava em live. Ele estava em live, né? Depois eu ouvi ele falando que o nosso time era de fumi. Tipo, pá, pá, pá. Que o time dele tinha uns caras ruins. Mas como vocês podem observar, nesse momento do jogo, o nosso time tá pior que o time dele. O que aconteceu é que a gente, como eu posso dizer, a gente cadenciou melhor o jogo, assim, eu diria. Chegou o momento da partida aí que a gente começou a tomar o controle da partida, sabe? Mas aí até então o time do Winter tava melhor. Nosso time tava afidando mais. Mas aí no final da partida, né? É, obviamente, se eu postei no canal, é porque vocês já sabem o resultado. É mais pra vocês curtirem a gameplay mesmo. A gente tá tentando fazer uma pressão ali no bot lane, empurrar lá o inimigo. Agora o Lermard conseguiu fazer um double kill lá no top. Eu acho que nesse momento o Richard ia tentar fazer uma play e não conseguiu. É verdade. Foi quando eu falei pro time. Cara, continua pressionando aí que a gente vai levar o mid lane. Você liga só. Foi nesse momento que eu falei. Falei, Richard, não deixa ninguém passar que a gente vai levar o mid. Aí eu e o meu fiel do, a gente foi lá pro mid lane. E sem contestação, a gente conseguiu garantir uma torre. E aí o farm do nosso time já deu uma melhoradinha nesse momento novamente. Eu acho que a gente passou no farm. E desde então aí o time do Winter não recuperou, né? Nesse momento o Granger morreu três vezes. O Lermard morreu cinco. Consegui pegar o ADC ali de novo. Eu foquei muito bem o ADC nessa partida. Eu acho que no máximo eu errei uma ult. Eu acho, uma ou duas. Mas no geral as outras ultramandão muito bem. Agora tudo pra falar uma treta. A Lolita, ela inicia muito mal. Mas o Richard também não jogou bem nessa partida. A gente tava até reclamando que ele tava... O feeling dele pra ultar tava horrível. Nesse momento é que cercaram o Meliodas, né? Vocês podem ver. Ele conseguiu ir pra Diogo. Conseguiu ultar muito bem. A gente chegou logo atrás. A gente causou... Ah, agora o Richard... Aí. Nesse momento da partida aí. A gente acabou mandando bem. A gente acabou mandando bem. Porque o minuto total a gente acabou pescando o kill na Guiné-Vere. Mas lá em seguida o Winter deu um triple kill. Acho que o Granger, se não me engano, vai conseguir matar o Winter. É. Ele acabou conseguindo matar o Winter. E nesse momento aqui o farming nosso ainda tá melhor. É porque quando eu disse que o Winter realmente... O time dele não conseguiu recuperar o farming. O Winter jogou muito bem. Mas como eu posso dizer... Os kills que o time dele fez foram kills, como eu posso dizer. Galera, existem momentos da partida que você pode morrer, entende? Por exemplo, faltando mais ou menos uns 30 segundos, 40 segundos pro Lord. É o momento que você se dá o luxo de perder uma TF, sabe? Aí a partir desse momento aí, quem morresse já era meio ruim. Porque o outro time poderia garantir o Lord, né? Aí a partir desse momento nosso time já começou a dar uma melhorada. Agora vocês podem ver lá que o Leomond já tá 5 barra 5. O ADC tá 3 barra 3. E aí o time do Winter já tá pior, né? A Guiné-Vere tá 1 barra 6. E o Brunão tá 1 barra 5. Foi quando eu disse aí que o time do Winter já não conseguia mais recuperar a partida, né? Ele fez uma pressãozinha ali pro time dele não conseguir avançar. Coloquei uns cocôzinhos ali pra eles tomarem o Slow. O Leomond acabou indo pra cima sozinho. O Granger... Aquele Granger ficou muito ali no multilane. Eu acho que já estamos aí com 12 minutos e ele basicamente não saiu do bote. E a partir daquele momento lá foi o que eu disse. O time do Winter não conseguiu repralhar o farm. Agora a diferença já tá aí de 5 mil. Novamente o Granger conseguiu pescar um outro kill. E aí foi o que eu disse. A partir daquele momento ali que a gente se deu o luxo de perder aquela TF. A partir daquele momento ali quando a gente nasceu a gente não acabou não... Se eu não me engano não fazendo mais erros. Beleza. O Leomond é um monstro. O Leomond é muito forte. O Leomond eu acho que é um único herói. É um dos poucos que pode fazer esse tipo de jogada. Chama o cavalo. Entra debaixo da torre. O Bruno não foi pra vala de novo. O Bruno começou muito bem na partida. Mas depois desandou. Na minha opinião, cara... Faltou um pouco mais de proteção. Eu acho que... Eu acho que faltou um pouco de pressão. Tanto da Lolita quanto do Missing Tar. Eles deixaram a gente jogar demais. A gente voou muito pelo mapa. Eu acho que nessa partida realmente o Winter destruiu. Mas o time em si não jogou lá tão bem. Eu acho que a gente não deu o GG agora. Pô, deu. Eu não me recordo. Ai, eu acho que sim. Eu acho que o Richard vai lutar. Se eu não me engano, eu acabei puxando aí o Baratão pra gente matar ele logo. Ele ainda conseguiu escapar. Tomamos aí algo de da Lolita. Se eu não me engano, a Guilherme vai pular. É, a Guilherme ia fazer uma... Ai, agora que ela fez. Porque o Richard acabou cancelando ela. Acabou indo pra vala. O Grand acabou finalizando ali a Double Kill. E a partida vai se dirigindo ao final. No final das contas, a diferença de farm gera mais de 10 mil. Acabei puxando aí o Winter. O Winter não é um barata novamente. E acabamos por finalizar a partida. Então, espero que vocês tenham curtido. Conto com vocês pra deixar aquele like, aquela divulgada, beleza? Mais uma partidinha show de bola pra vocês. Caso vocês curtam esse formato, eu vou trazendo aí, beleza? E novamente, aí a gente conseguiu a partida com um belo trabalho em equipe. Não, eu tô dando like aqui, mas, lol. Isso aqui é um replay, cabeça. Mas, aí, a gente conseguiu um belo trabalho em equipe. Eu acho que o time do geral jogou extremamente bem. Olha lá. O ADC e o Lammort começou muito mal. Mas, para o late game, eles começaram muito bem. O ADC e o Soldado, eles começaram bem. Terminaram mal. E os nossos começaram mal. Terminaram bem. E... Só o Richard mesmo ali. Que eu acho que ele acabou estartando mal. Tanto que vocês podem ver que ele só tancou 39 mil de dano. Ele começou também. Ele começou com o Coraça Antigo. Era bem melhor ele começar com o Coraça Antigo. Enfim, foi algo aí que a gente corrigiu em calo depois, beleza? Então, falou! Tchau, tchau!